Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo no canal, daquele jeito né meu, sempre né, dentro do galaxão, dentro do galaxão e vamos que vamos né meu. Estamos chegando aqui no Saulo, vamos ver como que vai estar o movimento hein meu, fica mandando mensagem aqui enchendo o saco aqui ó, não chega, não chega. Olha, o Evandro está aí hoje hein meu, o Danilo manobrando o carro do pai dele, olha que fica bonito hein meu, lindo hein. Eita, meu sonho de consumo viu? Olha os homens aí hein. Oi galera, o Saulo fica mandando mensagem 5 horas da manhã para mim ó, sem vergonha. Eita, meu sonho! Eita, meu sonho! Oi? Ele tem que passar a dobra. Tem! Eita, meu sonho! 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 Olha aí rapaziada, todo evento sempre tem carro diferente ó. Olha que legal hein, vai vendo ó. Olha o jipão do pai meu, se dá doido, primeira vez hein. É isso aí meu. É, olha quem está ali ó, olha a mãe lá. Aí sim hein, só de boa? Tá muito legal. Olha a vontade de chegar rapaz. Vamos lá, meu? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai! Aí uma hora chegou. Manobrar o carro aqui E já volto com vocês, né, rapaz Manobrar, ó, carichones Olha os homens aí, olha os homens aí Beleza? 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 Você viu? Vai chover, o bando está aí hoje Beleza? Beleza? Os caras ficam mandando mensagem às 5h da manhã Para mim, meu Olha o bichinho, já está com medo, né? É? É Vai chover, a minhoca está aqui hoje Você viu? Nem escutou E o Dada, olha, dando um talento no Fusca Olha 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 que lindo, rapaziada É Olha Você é louco Esse aqui nós não cansamos de filmar, hein? Olha E é isso aí, olha Vamos lá, então, o toque da galera lá Vamos que vamos Galera A gente acabou de gravar o vídeo do Fusca Aí os meninos estão chegando aqui com os carros Olha, meu Atrapalhei aqui Tem um movimento, hein, rapaziada Vai vendo, olha Está chegando Está chegando os carros, hein? Beleza? É É isso aí, olha O lugarzinho a galera está fugindo, hein? Beleza, Andrés? Vamos? Olha Agora o pessoal está chegando aí, olha Mohamed Olha Olha Os caras já estão precisando para comer os pães aqui já, meu Olha o pai aí, olha De novo no rolê com nós Danilão do NÃO E aí, gente? Aí, rapaziada Danilão do NÃO, hein? Meu primo aqui Eu tenho um canal Link na descrição Está meio parado, mas... Ah, mas é o motivador da menina aqui, né, meu Não pode parar de gravar Tem que trazer conteúdo para o canal, né? E hoje tem conteúdo aqui, hein, Danilo É, tem que aproveitar, meu Aproveitar aí, olha Mostrar o projeto Oi? É? Isso aí, meu Bastante projeto Olha só Olha só Não é gol É boiagem, meu Nossa Que monstro, hein? Ah, não vamos ter um bom ferro Se você colocar a mão no carro, vai enferrujar mais ainda Ah, tá travando Tá travando Tá caramba Cuidado, hein, é o Dadá, hein Falou, Dadá Olha quem chegou aí, meu Senhor Gomin chegou Tudo bom? Tudo bom? Não, graças a Deus Fala pessoal, que saudade Meu pai levou pra mim o Cadillac lá pra Curitiba É, é? Você viu? Olha Olha Vai contar lá O Arnaldo O Arnaldo é o único que vive O Arnaldo é o único que vive O meu Arnaldo É Pau Mas sempre que coisa mais longe A gente fica com o Arnaldo Viu? Não Não E o Arnaldo, ele cuida bem do carro É que nem sempre ele tá disponível Ele tá pedindo pra ninguém A gente tem que agendar Viu? Vem quando você levar amanhã Amanhã tá hora, tá de boa Aí ele consegue Mas... O agendamento com o Arnaldo Precisar É E ninguém põe a mão É É E é isso aí, ó Comida e veio com a Puma, né? É Sai um pouco dos grandão Dá uma variada Ah, a Puma é linda, né? É É um charme, né? O traço da Puma, né? E essa é especial Só tem 22 no Brasil Só tem 22 no Brasil? Só Depois a gente vai fazer um vídeo dela Pode ser? Pode fazer É uma série super especial Olha Foram fabricadas 22 22? Estão oferecendo 80 contas Nossa Aridade também Nossa Que da hora, meu Comprei sem querer Vou te falar a verdade Sem querer? Sem saber? Se eu chegar aqui em Sorocaba No Clube do Puma Cara, olha a baianada Que fizeram no carro Como é que arrumam isso O pessoal ficou uns 5 minutos olhando Pelo amor de Deus Não encosta nesse carro É uma série especial Ninguém tinha a noção Eu não tinha Mas o pessoal do Clube do Puma tinha Esses raiados laterais No painel Vai embora? Tá, ele tem jogo Ah, sim Foi um prazer filmar o carro de vocês lá Falar um pouco da história Bacana pra caramba E é isso aí rapaziada Olha O primeiro link na descrição Vai ser o vídeo deles Olha A música lá A arte lá A música do Luigi Com 13 anos A empresa do pai É isso aí rapaziada Bora Bora gravar os outros carros também Hoje Um abraço Sim Ficou mais um hein rapaziada Vai ver aí Ó Cê tá Dois Ai sim Meu Olha isso hein Nossa Tamanho de carro Veraneio Tá outono Mas logo logo vai tá baixo hein Bora buscar o boné lá também Oi Bora lá buscar o boné Vamos lá buscar o boné lá Vamos lá buscar o boné lá A gente vai gravar o Fusco ali rapaziada E já vamos buscar o boné no drible aqui ó Vamos aqui Vamos O que que você tá pra vida? O que tá acontecendo? Tá sem carro Tá sem carro? Bora rapaziada Ó Olha o que a gente vai gravar agora hein Que belezinha Que lindo velho Que lindo velho Que lindo velho É louco Bora então né rapaziada Vamos lá gravar um Fusco Vamos ver se a gente consegue gravar veraneio também Hoje tem bastante carro aqui hein meu Olha esse Fusco também tá bonito hein meu Ai meu Deus Pô deixa Quer deixar do lado do Galaxy ali? Já lembro É? Ô Vamos gravar ela hein Eu vou gravar o Fusco que a gente já grava ela Oi Oi? Não tem que gravar ela alta pra mostrar o processo Que ele vai rebaixar ela rapaziada Ele vai rebaixar ela Vai fazer um up aí na veraneia Já começou a fazer né Começando aí pelas rodas já Ô deixa bem aqui ó É Olha aí Olha aí Bora gravar o Fusco Rapaziada Isso aí Bora Olha aí rapaziada Ó Onda do Mohamed aí ó Isso aí ó Tá indo embora Tem compromisso Olha aí Outra hora aí ele falou que vai lavar o carro daquele italiano Ele vai gravar ele também né meu Gravar o Honda no Mohamed aí Pode ver Olha aí Olha aí Fala Fica com Deus Fala Fica com Deus Fala Fica com Deus hein Filipe tá indo embora né rapaziada Olha que carro hein Logo logo Nos próximos vídeos vai sair o vídeo do Fusco aí meu Olha isso ó Você tá maluco Você tá maluco Coitado Nossa Você tem uma cara de mal Saulo? Mas de mal você não tem nada né? Sou mal É? É? É tão mal Você é tão mal velho O que que aquela toquinha de mini Puta merda Que burra é essa? O que que é aquilo ali no seu carro? Ah não Olha lá Olha lá Ah Saulo Consegue? O que que é aquilo ali Saulo? Vira aqui Ah não Nossa quase que eu caí aqui ainda Olha O carro de sal pra ligar você tem que engatar? É? Depois de engatar a primeira, a segunda Pisar no... Olha lá o bonezinho rapaziada do canal Vai por lá no fundo? Vai lá Vou lá gravar o... 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 Bora lá Bora Bora Vai lá gravar o gol do Léo né meu Hoje aqui né Tá pegando um monte de carro Tomar café que é bom no nada Nem um copo d'água eu bebi ainda Mas vamos ver ó Ainda tem bastante coisa ali ainda ó Tipão ali Tipão do pai Né meu É de bom do pai vendo o rolê hoje hein Vai vendo ó Olha o Danilão lá Olha o Danilão lá Olha o Vanner aí meu Tudo bom? Beleza? Beleza? Chique show Chique show Opa Cadê seu carro? Com quem que você veio? Com quem que você veio Nuno? Mas nem vi você entrar Olha Vai Gosta causar aqui ó Vai virar o palilão Vai virar o Uno É do pai dele Mas ele tem um também Já tá na veia É? Nossa Olha o cheiro Pai pega um pão aí ó Fica à vontade aí Bora gravar esse gol agora hein rapaziada Rapaziada Tava conversando com o Vanner aqui ó Olha Beleza Vai ver né Olha Em Junho vai ter um super evento pra vocês aí Acompanha o canal aí Segue o canal aqui do nosso Amigo Japão aqui Um evento no Parque das Águas pra vocês Em Junho Vamos lá Mas vou soltar a data pra vocês aí De vídeo de divulgação Tudo top pra vocês Um evento maravilhoso pra vocês aí Um lugar excelente hein Pra galera poder ir aí Ó Acompanha a gente lá no Instagram Vai tá o meu Instagram na descrição aqui Segue lá Vou colocar o do Vanner também na descrição Acompanha a gente aí Que quando ali soltar lá o Fryer Nós já vai soltar aqui ó Vai ter brinde pra galera lá também Vai ter umas camisetas do evento Que vai ser sorteada no canal É isso aí ó Beleza Bora lá então rapaziada Bora lá não vamos perder esse evento né Com certeza não Tamo junto Os eventos que o Vanner organiza aí rapaziada É top hein E tudo eficiente hein galerinha É Pra ajudar o pessoal lá Que é o projeto aqui de Sorocaba A fome não é fake Vamos ajudar o pessoal lá hein É isso aí ó Beleza É nóis Valeu Fica com Deus Bora lá rapaziada O evento do Vanner é muito top E no Parque das Águas ainda Imagina como que vai ser o evento lá meu Então não vamos perder Não vamos perder rapaziada Vamos ficar acompanhando aí o Instagram Que eu vou postar a foto Tanto no Instagram Que quem tem no Whatsapp aí também Vou postar no Whatsapp aí Pra né fazer um evento bem bacana Pra arrecadar bastante aí Alimento pra galera aí Então bora né rapaziada Bora Olha quem chegou no rolê meu Vão Luan Green Forte Aí Tudo bom Vão Marcia Marcão Vão Chique O rolêzinho aqui é legal hein Marcão É que já foi bastante gente embora aí ó Veio com o canhão beck hoje Olha o jipão do pai aí ó Você já tinha visto Luan? Não Você também não né Marcelo? Já tinha visto lá mas não Agora tava pintado arrumado né Não ele vai pintar ainda É que já veio nessa funilaria aí Tá meio grosseiro aí É o cara que fez o negócio aí não ficou muito legal Olha ó A letra era pra ficar mais perfeita aqui ó Sim Tá meio Olha o pai vamos ver Mas no futuro eu acho que o pai vai pintar inteiro esse jip aí Nossa jip Jip Oi Jip é só uma trinação nas quatro né Ó Ó Ó Trinação nas quatro né Nas quatro Aí sim Ele tá com motor de Opala Mas em compensação ele tá usando o câmbio original dele mesmo Aham Ele é quatro por quatro Então Eu tô falando pro pai ó É quatro aqui atrás É quatro aqui atrás Vamos pra piedade É primeiro de maio hein Olha ele ó Vai vendo já ó Primeiro de maio hein É É Não Ô louco ó Vamos sim ó Quando ele aqui atrás não pode aí já Pode Não pode ainda porque não tem banco né É Mas Era aqui acima né O pai tá vendo pra fazer um banco atrás aí Vai ficar legal daí Caramba É Legal jipão né Vai ser zero de jip Vai ser zero de jip O pai veio com o jip e eu vim com o Galak O Galak tá lá no fundo Esse step desse pra por baixo não cara Então o pai tem um suporte original O step vai É do lado ó Eu não sei se é aqui que ele vai ou é do lado de lá Tem que ver aí do lado Ah verdade Da hora Tem que ver o lado certinho Ó menina aí meu Beleza Vamos Oi Aí rapaziada Pra finalizar o vídeo aqui na garagem né meu Saulo cara de égua Olha o apelido Aí Saulo Voyagem top hein meu Hã? Que ano que é você voyagem? Você sabe? 85 Olha Que projeto hein rapaziada ó Que lindo meu Olha que da hora hein Que da hora meu Alavancona ali as ponteirinhas Top demais esse carro hein Olha isso ó Tá do jeito que nós gosta né Saulo Eu ainda não tenho rato mas logo logo eu quero ter meu Saulo só fica mandando mensagem assim lá Saulo só fica mandando mensagem assim lá Saulo não tem o que fazer É que matou o Curelinho Bo Saulo Bo Saulo Bo Saulo que matou o Curelinho É Bo Saulo Olha lá Foi eu bater Curelinho Foi Foi mesmo Olha lá Aí ó Ele fica mandando mensagem lá É da merda Vai ter roleta Mas é verdade Tô mentindo É Saulo e essa Muriçoca aí Qual dela? Da minha ou sua? Sua Muriçoca aí Ah tá o tu cara? É é É da sua filha? Você mesmo falou no vídeo aquele dia lá Meu Fusca É o filho dele tem seis meses Ele falou meu Fusca Agora não tá assumindo Olha lá o que ele falou E o filho dele tem seis meses É Foi o filho dele que mandou pro regtop É Foi ele que mandou o portal Olha lá Ele mandou o portal até Mas é isso aí né rapaziada Quem gostou do vídeo da garagem aí ó Já deixa aquele like né meu Deixa aquele like Tamo junto aí ó Só vem só pra fazer sacanagem É Só pra fazer sacanagem Só pra bagunçar O que você tá falando de mim aí? Olha lá Olha lá Falou sacanagem Olha lá E outra coisa O cara mais feio de solo cabo é esse aqui mano Por que a gente gosta desse cara mano? Ah meu Por que? Porque ele é hat look Olha lá a cara dele Olha lá Eu sou gente boa Na verdade ele tem 17 anos né 17 anos né 17 anos Ele tá morrido É rodomuxo Quando eu conheci o solo Ele era todo encomadinho De terninho Paletão Hoje virou essa coisa aí ó O solo nunca bateu de frente Mas capotou acho que umas 10 vezes velho Caramba Carcaça tá tudo destruída velho Chassis tá remendado em vários lugares É igual os dois Quando eu conheci ele Andava de travatinha Comisinha de botão Calcinha de... Calça de... Calça de... Calcinha leg Não, não era leg É a social Calça social Calça social Sapatinho É? Agora tem essa coisa aí Eu fui gente né Os cara falou que conheceu... Vou fazer o exame de próstata Eu casei Os cara falou que conheceu você quando você usava calcinha Alô Vou fazer o exame de próstata Era rosa ainda Era rosa ainda Era rosa ainda Olha lá Nossa o cabelo Nossa senhora Ele não dava com esse cabelo de mendigo não Dava todo socialzinho assim ó Fazemos aqui ó Esse dia mandou um vídeo pra mim aí Como um jeito lá chegando bem devagarzinho no condomínio dele ali Mostrando até a vaga pra mim aqui que eu moro aqui ó Olha lá Talvez a gente vai trazer uma máquina de cortar cabelo aqui ó Cortar cabelo de sol Olha isso Olha isso Eu coitei aquela roçadeira lá ó Eu coitei aquela roçadeira lá Qualquer coisa eu trago É É Vamos lá Olha Olha que acha de cortar grama mano É Olha E a lixadeira Você tem lixadeira pra cortar unha Saulo? Eu tenho Pra cortar unha Olha a funilaria aí dentro aí ó Olha a funilaria aí ó Olha a funilaria aí ó Olha Aí Saulo Vamos lá Fazer uma maquiagem Irreversível Ai cara Ai cara Ai Ai Mas é isso aí rapaziada Quem gostou do vídeo Já pega a porra do meu machado aqui Olha lá Quem gostou do vídeo já deixa o like Tamo junto né rapaziada Até o próximo vídeo Fui Bora Tchau